Oi gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo de looks, Zucu! Quanto tempo eu não trago vídeo de looks aqui no canal, hein? E esse vídeo é pra você aprender a ser mais criativa com as roupas que você tem aí no seu guarda-roupa, tá bom? Eu peguei um vestido e montei seis looks diferentes usando ele. Então eu misturei peças, coloquei peças sobre o vestido, enfim. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo e os looks ficaram bem diferentes entre si. Então são looks pra diversas ocasiões diferentes. E é claro, eu não sou formada em moda nem nada, eu só trouxe os looks realmente no meu estilo mesmo. Então eu espero que vocês gostem e que inspirem realmente vocês. Tentei ser criativa aí na hora de compor os looks pra realmente fazer com que as peças se tornem versáteis. Pra você pegar uma peça do seu guarda-roupa e usar ela de formas diferentes pra você aproveitar mesmo o que você tem aí, tá bom? E montar looks diferentes que parece que você tá com uma roupa nova, mas é aquela mesma peça, só que você foi reinventando aí. Então já clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos de looks que vocês querem ver por aqui. Com alguma peça específica, algum estilo, alguma ocasião, enfim, me contem aqui nos comentários. E é isso, vamos lá! O primeiro look, na verdade, é com vestido normal, sem nenhuma sobreposição ali, né? Então eu deixei só o vestido, coloquei um cintinho, uma bolsa ali pra complementar, só pra vocês verem mesmo o modelo do vestido. Eu vou colocar aqui na descrição as marcas, os links das peças pra vocês verem melhor. E esse é um vestido midi, um pouquinho mais longo, né? Não é só ali no joelho. Preto com essas estampas de flores. E ele tem esse modelo estilo camisa, né? Que assim... Mas se você tiver um vestido liso, de uma cor só, sem estampa, vai ser ainda mais fácil de criar looks com ele. Ainda mais se ele for de golinha redonda, assim, normal, vai ser ainda mais fácil. E esse é o primeiro look. O segundo look, eu quis colocar algo mais black, com jeans, sabe? Então eu coloquei essa saia midi preta. Eu amo essa saia, ela é super versátil. Dá pra fazer um vídeo de looks usando só ela. Dá pra montar vários looks diferentes. Aí eu coloquei também essa jaqueta jeans, porque eu amo essa mistura de preto com jeans e estampa floral. Acho que fica bem legal. E eu achei que esse look pedia uma botinha. Então eu coloquei essa botinha preta de salto pra dar aquele tchan. E escolhi uma bolsa preta também, com alcinha de correntes, que eu achei que conversou ali com o look. É claro que você pode usar sem a jaqueta jeans também, né? Se tiver calor, enfim. Mas essa dica de você colocar uma saia por cima do vestido é muito legal, porque deixa o seu vestido muito versátil, né? Você pode ter uma saia branca, uma saia preta, né? Nesses tons mais neutros. E jogar ali por cima de um vestido que já é outro look, já é outro vestido, enfim. Terceiro look é um look mais descontraído, mais dia. Eu coloquei uma camiseta branca por cima e amarrei ela aqui assim na frente. Você pode amarrar de lado também, enfim. E dobrei a manguinha dela também pra ficar mais assentadinha assim no corpo. E coloquei essa sandália anabela, né? Com esse salto de palha, esse tom de caramelo que tá usando bastante. Essa sandália é muito confortável. E coloquei também essa bolsa de palha que tá usando bastante. E é um look dia que dá pra você usar ali num evento durante o dia ou até mesmo no seu dia a dia, né? Dependendo do seu trabalho. Enfim, eu gostei bastante desse look. Ficou realmente parecendo que esse vestido florido era só uma saia florida. Quarto look. Ao invés de ser uma camiseta que eu coloquei por cima, eu coloquei essa blusinha cropped, cropped, que eu tinha aqui. Eu achei que ficou super bem assentada porque ela tem a gola um pouquinho mais alta do que a camiseta. E esse vestido tem essa gola de camisa, então ela tampou super bem. Ela tem uma manga um pouco mais comprida, né? De tricô que tá usando bastante. Pra marcar mais a cintura, eu coloquei esse cinto marrom mais grosso. E eu amo esses tons de marrom, caramelo assim, com esse vestido com estampas florais. Eu acho que fica lindo. Coloquei essa bolsinha marrom que eu uso muito. E um tênis branco. Esse tênis tem uns detalhes de pedras ali que dá um tchan mais pro look. Mas eu amo vestido com tênis branco. Eu acho que fica muito lindo com tênis, né? No geral. Aí você vê qual tênis que combina mais com o estilo do look que você tá montando. Mas eu acho uma composição muito legal. Fora que fica super confortável, né? O quinto look foi um dos meus preferidos. E a dica é você pegar uma camisa. Eu escolhi essa camisa nesse tom de verde militar. E colocar por cima. E só amarrar. Você não vai fechar ela inteira. E se você não tiver uma camisa verde militar ou de alguma outra cor, você pode usar uma camisa jeans. Dependendo da cor que for o seu vestido, né? Sei lá, se o seu vestido for branco. Você pode colocar uma camisa xadrez e amarrar que fica lindo também. Então a dica é você pegar uma camisa. Uma camisa branca também, se o seu vestido for colorido. Enfim, fica bem legal. É só você ver o que dá mais certo. Mas eu achei que essa camisa verde militar ficou lindo. Tá usando bastante essa cor, né? Aí eu coloquei esse tênis nesse tom de caramelo. Que eu também acho que combina com bastante coisa. Eu amo esse tênis. Ele é muito confortável. E coloquei essa bolsa mais begezinha, né? Mais clara que o tênis, né? Mas também nesses tons de marrom ali. Eu achei que complementou o look. Também é um look bem dia a dia, né? Acho que é bem legal pra você usar no seu trabalho. Fica uma composição mais criativa, né? Do que você só pegar um vestido e colocar ali um casaquinho. E dependendo, gente, o vestido midi. Quando você coloca um casaquinho sem amarrar nem nada. Ele meio que fofa, sabe? O casaco pesa muito. Você amarrar ali a camisa. Deixa a roupa mais assentada ali no seu corpo. E com um aspecto mais jovem também. Porque, gente, o vestido midi, pra você ficar com uma cara de vovó, é fácil. Muitos looks até ficam, né? Mas a gente coloca ali um tênis. Alguma coisa pra dar uma quebrada. Mas essa dica de amarrar a camisa aqui fica mara. Testem aí, me contem. O sexto look é um look mais social, né? Eu coloquei um blazer e um escarpão. Eu não sei se, na vida real aqui, eu usaria essas duas peças juntas, né? Um blazer com escarpão. Porque eu acho que fica um look muito sério, social até demais. Não sei se eu usaria, mas fica aí a opção pra quem gosta desse estilo mais social mesmo, né? Uma peça alfaiataria com sapato escarpão. Então eu quis trazer esse look com essa proposta aí pra inspirar vocês também. Porque esse é um vestido bem descontraído, florido e tal. Mas com o blazer e o escarpão, eu acho que ficou um look assim mais sério. Aí coloquei a bolsa grande também pra complementar. E foram esses os looks. É claro que você pode usar aí da sua criatividade, trocar o sapato, trocar a bolsa. Enfim, você vai montando o look aí de acordo com o que você tem no seu guarda-roupa. Eu só quis tentar te inspirar aqui. Pesquisa no Pinterest também. Eu tenho uma conta lá. Eu tenho uma pasta lá recheada de looks que eu me inspiro. Então se você quiser olhar lá e me seguir também pra você buscar inspirações. Eu amo fazer isso, gente. Sério, todo vídeo de look que eu faço, eu dou uma olhada lá pra me inspirar. E até mesmo quando eu vou sair, né? Essa dica aí pra vocês. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!